A temporada regular da NBA está oficialmente encerrada, com todos os 82 jogos sendo jogados por todas as 30 equipes, e com isso vocês sabem que vai começar a pós-temporada, que inclui o torneio de play-in e os playoffs. E pra vocês que não sabem, o torneio de play-in começa hoje, nessa terça-feira, é isso mesmo. E como seu analista preferido, é minha obrigação moral de trazer as minhas apostas e o que eu acho que vai acontecer durante toda a pós-temporada, começando com o play-in e terminando lá com as finais da NBA. E sejam bem-vindos ao BDP, eu sou o João, e hoje eu vou fazer uma análise curta, direta e simples do que eu acho que vai acontecer no play-in e nos playoffs. Bom, então pra quem não sabe, o torneio de play-in é um torneio que é jogado entre as equipes da sétima colocação até a décima de cada conferência, onde as quatro equipes jogam disputando a sétima e a oitava vaga dos playoffs. A equipe em sétimo joga contra a equipe em oitava, e a equipe em nona joga contra a equipe em décima. A equipe que ficou na sétima colocação joga contra a equipe que ficou na oitava colocação, e a equipe que ficou na nona colocação joga contra a equipe na décima. O vencedor do jogo entre o sétimo e oitavo está classificado na sétima colocação. O perdedor desse jogo vai jogar contra o vencedor do jogo entre o nono e o décimo, onde o vencedor irá ficar com a vaga da oitava colocação. Parece confuso, mas depois que vocês entenderem vira uma coisa simples. Pra você que não sabe, pra você que vive debaixo de uma pedra, essa aí é a situação do play-in e dos playoffs nesse momento, então aí a gente já tem os confrontos que foram definidos dos playoffs e os confrontos do play-in. E eu vou começar direto ao ponto com o lado da Conferência Oeste, onde vocês podem ver o play-in, consiste das equipes do Minnesota Timberwolves, do Los Angeles Clippers, do New Orleans Pelicans e do San Antonio Spurs. E bom, o que eu acho que vai acontecer? No jogo de sétima e oitava, eu acho que o Minnesota Timberwolves vai ganhar num jogo apertado e sofrido. Mas o Minnesota vai ganhar e vai garantir a sua vaga na sétima colocação pra enfrentar o Memphis Grizzlies. No jogo entre nono e décimo, o New Orleans Pelicans de CJ McCollum e Brandon Ingram vai cometer o crime pra cima do San Antonio Spurs e vai seguir em frente pro segundo jogo do play-in, onde eles vão enfrentar, claro, o Los Angeles Clippers. Já nesse jogo, eu acho que o clipão do Paul George, do PG-13, vai levar, vai levar a vaga da oitava colocação e vai pegar o Phoenix Suns. Então a gente já pula agora direto lá pro lado do leste, que a gente tem as equipes do Brooklyn Nets, do Cleveland Cavaliers, do Atlanta Hawks e do Charlotte Hornets disputando essas duas vagas. E no jogo entre Brooklyn Nets e Cleveland Cavaliers, eu acho realmente que o Brooklyn Nets vai levar com facilidade, até porque o Brooklyn Nets é um dos favoritos ao título e tá na sétima colocação por outros fatores que não são somente bastante políticos, então o Brooklyn Nets vai levar esse jogo, né, e eu acho que não tem como ser diferente. E eles vão garantir a sua vaga nos playoffs contra o Boston Celtics. No jogo entre 9 e 10, eu acho que o Atlanta Hawks vai ganhar com tranquilidade do Charlotte Hornets, eu acho que o Atlanta Hawks é um time muito mais pronto, a sua estrela, o seu armador estrela do Trang é muito mais pronto que o armador estrela do Charlotte Hornets, que é o Lame Lobo, então eu acho que o Atlanta vai levar com facilidade esse jogo. E no segundo jogo entre Atlanta Hawks e Cleveland Cavaliers, vai ser com certeza o jogo mais pegado, o jogo mais divertido de assistir desse play inteiro, e, bom, eu particularmente acho que o Cleveland Cavaliers vai levar e vai garantir a sua vaga pra jogar contra o Miami Heat. Bom, isso é o que eu acho que vai acontecer no torneio de play league, mas, bom, começamos novamente pelo lado oeste. E o meu bracket, né, o que eu acho que vai acontecer no lado oeste, bom, a gente tem coisas aí pra comentar, né. Começando com a reprise da final da Conferência Oeste da última temporada, Phoenix Suns contra Los Angeles Clippers, eu acho que não tem nem o que falar Phoenix em 4, né, Phoenix vai vencer essa série em 4 e vai avançar pra segunda rodada. E eu acho que a equipe que vai enfrentar o Phoenix Suns na segunda rodada é a equipe do Dallas Mavericks, que vai ganhar em 7 jogos do Utah Jazz, sim, em 7 jogos. E esse confronto, essa série do Dallas que eu já tava, vai ser uma série sensacional. E já na série entre Golden State Warriors e Damian Knuckles, que já tava definida também, eu acho que o Golden State Warriors vai levar em 6 jogos. O Yooks vai roubar 2 jogos, sim. Eu acho que o Yooks vai roubar 2 jogos sozinho do Golden, porque ele fez isso durante a temporada e ele vai conseguir fazer de novo, mas o Golden State Warriors vai vencer. E pra conhecer o adversário do Golden State Warriors, a gente tem que ir lá na série do Memphis Grizzlies contra o Minnesota Timberwolves. E o Minnesota Timberwolves não vai aguentar o Memphis, não vai aguentar o John Orange, não vai aguentar o esquadrão do Taylor Jenkins, que vai perder em 5. Então a gente tem o segundo round dos playoffs do West definidos. Então a gente vai pular lá direto pro leste novamente, pra ver, bom, o confronto entre primeiro e oitavo, Miami Heat contra Cleveland Cavaliers. E o Miami Heat vai passar o carro no Cleveland em 5 jogos, exatamente. 5 jogos, Miami em 5, vai passar pra segunda rodada. E a série entre o Philadelphia 76ers contra o Toronto Raptors, vai definir quem vai enfrentar o Miami. E o Philadelphia vai ganhar essa série em 7 jogos. Sim, em 7 jogos. Eu acho que esse Toronto aí, a gente tá esquecendo desse Toronto, esse Toronto é forte, vai levar o Philadelphia pra 7, porque o Philadelphia tá sem o Tybill, que não pode jogar no Canadá porque ele não tá vacinado. Mas ainda assim, né, eles têm o Joel Embiid e o Toronto Raptors não tem ninguém que aguente o Joel Embiid. E eu acho que esse vai ser o grande diferencial dessa série, além de que eles têm o James Harden, além de que eles têm o Danny Green, eles têm uma equipe muito melhor do que o Toronto Raptors, mas ainda assim, o Toronto Raptors vai cometer o crime de levar esse cara pra 7. Eu tô falando sério, a defesa do Nick Nurse nos playoffs é alguma coisa, é uma coisa diferente, tá? Então, hum, não desacredita. Agora na série entre o terceiro e o sexto, entre o Milwaukee Bucks e o Chicago Bulls, eu acho que o Milwaukee Bucks vai levar tranquilidade em 5 jogos. E vai avançar pra segunda rodada, onde ele vai enfrentar o vencedor de Boston Celtics contra o Brooklyn Nets. E nessa série, pedra, tá? Essa série vai ser pedra. O Boston Celtics tá desfalcado do Robert Williams, e o Brooklyn Netson não tem nenhum desfalque. O Seth Curry tá saudável, o Goran Draghi tá saudável, o Kyrie Irving pode jogar todos os jogos agora, o Kevin Durant tá saudável. Mas, essa série é uma série de 7 jogos. Eu acho, como torcedor do Boston, eu acho, que é uma série de 7 jogos, mas eu acho que o Boston Celtics vai ganhar essa série, e eu acho que o Boston Celtics vai ganhar essa série, em 7 jogos. Sim. Vocês ouviram aqui primeiro. Então, segunda rodada definida, a gente volta lá pro oeste, pra falar do confronto entre Dallas Mavericks e Phoenix Suns, pela segunda rodada, vai definir quem vai pra final de conferência. Eu acho que vocês sabem quem vai pra final de conferência, né? Phoenix Suns, do treinador Monty Williams, e do CP3, e do Devin Booker, e do Dan Rayton, e de todos aqueles outros caras, vai pra final de conferência, vai ganhando dados em 6 jogos. Sim. O Luka vai levar esses caras pra 6 jogos. Mas, do outro lado, a outra equipe que vai pra final de conferência, é do confronto de Golden State Warriors, contra o Memphis Grizzlies, e vai ser uma série pegada, uma série difícil. O Memphis Grizzlies é um time que dificultou muito a vida do Golden, durante toda a temporada. Mas, o Golden State Warriors, ainda o Golden State Warriors, ainda tem o seu Big 3, e o Stephen Curry vai liderar esses caras, pra final de conferência, mais uma vez. Então, as finais da conferência hoje definidas, a gente pula, de volta, pro leste, pra gente ver a segunda rodada, que a gente tem um confronto entre Miami Heat, e Philadelphia 76ers, aí começa a dificultar, tá? Aí começa a dificultar. Eu acho, eu particularmente acho, que essa série, ela pode ir pra qualquer um dos lados, mas, eu particularmente acho, que o Philadelphia 76ers, vai vencer, vai bater, e vai chegar na final de conferência, pela primeira vez, em 21 anos. Eles vão ganhar, no Miami Heat, vão ganhar na primeira seed, do melhor colocação, do Lash. E no outro lado, a série entre Milwaukee Bucks, e Boston Celtics, né? Que eu, seguindo no meu bracket, o que eu acho que vai acontecer, eu acho que essa série, pode ir pra qualquer lado, novamente. Boston Celtics é um time, que tem capacidade de lutar, quando eu ganhar time da liga, mas ter capacidade, não o suficiente, pra ser o melhor time, e sair vencedor. E por isso, eu acho que o vencedor dessa série, será o Milwaukee Bucks, em 6 jogos. Milwaukee Bucks em 6. Exatamente. Bucks em 6. Brandon Jennings, pode comemorar. Porque, bom, o Boston Celtics vai ter um time, que teoricamente, vai estar completo, no segundo rodado, mas a gente não sabe, o estado da compreensão, desse time, né? A gente não sabe, qual vai ser o estado físico, do Robert Williams, a gente não sabe, se ele vai aguentar, voltar da cirurgia de menisco, a gente não sabe, como vai estar o time, depois de uma série, cansada e pegada, com o Brooklyn Nets, e todos esses fatores, além do fato, de o Milwaukee Bucks, ser um time mais cascudo, ser um time mais pronto, ser um time que tem, o melhor jogador da liga, que é o Yannis, assim, isso pesa muito, e o Bucks, com certeza, tem a vantagem nessa série, tudo que o Boston Celtics tem, eles conseguem combater, tudo que eles têm, o Boston Celtics também consegue combater, mas, de um nível abaixo, um degrauzinho, um pouco abaixo ali, e o Milwaukee Bucks, vocês vão ver, se eu acho que eles vão ganhar o título ou não, mas, eles avançaram, para o final de conferência, bateram o meu Boston Celtics. Esse universo todo que eu estou criando aqui, vai se concretizar, e alguém, alguém vai achar esse vídeo legal, né, eu não vou errar nada, eu estou falando sério, tudo que eu estou falando aqui, vai acontecer, exatamente do jeito que eu estou falando, e vocês vão ver, cara, vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver, e nas finais da conferência Oeste, a gente tem Phoenix Suns, contra o Golden State Warriors, as duas melhores equipes do Oeste, todo mundo previu, todo mundo imaginou, que seriam essas, as duas melhores equipes do Oeste mesmo, e nessa série, eu acho que, o Golden State Warriors e o Phoenix Suns, que são times muito bons, vão ter uma série sensacional, eles vão ter embates, entre o Chris Paul e o Stephen Curry, que não se iguala, senão a gente vai ter o Dave Booker, sendo o Dave Booker, a gente vai ter batalha, uma batalha incrível nos bancos, entre o Monty Williams, e o Steve Kerr, mas no final, eu acho, que o Golden State Warriors, é uma equipe, mais centrada, mais organizada, e uma equipe que joga mais junto, uma equipe que tem uma química, que tem um equilíbrio, que é impecável, e é porque esses caras, é porque o núcleo desses caras, joga junto, há muitos anos, e é exatamente por isso, se você escolheu o Golden State Warriors, eu acho que eles estão de volta, eu avisei cara, eu avisei lá em fevereiro, que eles estão de volta, mas igual eu falei, realmente fica difícil, porque o Phoenix Sun, é uma equipe muito qualificada, e pode muito bem, bater o Golden State Warriors, mas eu particularmente, acho que, algumas coisas como, o melhor jogador em quadra, ser do Golden State Warriors, que é o caso do Steph Curry, vai pesar, eu acho que, o melhor defensor da liga, ser do Golden State Warriors, também vai pesar, o Dermon Green, a gente tem duas equipes, que são muito boas defensivamente, mas uma equipe que consegue, fazer ajustes de uma forma, que faz ajustes, que consegue marcar, de formas completamente diferentes, e o Phoenix Suns, é um pouco limitado, no esquisito, não ruim, mas limitado, em questão de ajustes, isso pode custar eles, uma série de playoffs, como eu acho que vai ser o caso, e bom, o Golden State Warriors, no meu universo aqui, está de volta, as finais do NBA, e já no leste, a gente tem Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks, a gente tem a reprise, das finais de conferência, de 2001, mas, dessa vez, eu acho que vai acontecer, diferente, porque eu acho que o Milwaukee Bucks, vai avançar para as finais, e teremos, Bucks, vai avançar em 6 jogos, em 6 jogos, o Milwaukee Bucks, vai avançar para o final, para o NBA, vai bater, o Philadelphia 76ers, exatamente, Bucks in 6, e bom, se a gente for colocar, motivos para isso, a gente tem vários, mas assim, eu particularmente, acho que é uma série, igual ao final da conferência oeste, que pode ir para qualquer um, dos dois lados, são duas equipes, muito qualificadas, duas equipes, que podem criar vantagens, uma em cima da outra, de puro ar, eles podem, sinceramente, podem fazer qualquer coisa, podem fazer um ajuste, que criam uma vantagem, para cima de alguém, eles fazem um ajuste, que uma vantagem, do outro, eles podem utilizar das suas estrelas, podem abusar das suas estrelas, são dois dos melhores jogadores da liga, os dois caras que brigaram, pelo MVP esse ano, e assim, tudo depende, de qualquer coisa, sem quadro mesmo, vendedor psicológico, vai depender, de como o Embiid e o Harder, vão estar, em questão de entrosamento, e depende de muitas coisas, mas eu particularmente, acho que meu Aki Bucks, é um time mais cascudo, é um time mais pronto, é um time que, o Big 3 deles, é um time, porra, completo, é um time juntinho, assim, que já tem um equilíbrio, que já está todo mundo focado, na mesma missão, eles querem o back-to-back, e eu acho que, eles vão conseguir o back-to-back final, eles vão conseguir o título, da conferência leste, mais uma vez, pelo menos isso, e eles vão avançar para os finais, para enfrentar o Golden State Warriors, e chegamos, nas finais da NBA, em Walk Bucks, contra Golden State Warriors, e isso é muito difícil, isso é muito difícil, uma coisa muito difícil mesmo, mas, eu, e eu acho, que o grande vencedor, nas finais da NBA, o grande vencedor, da temporada, de 2022 da NBA, será, o Milwaukee Bucks, The Yanis, Antetokounmpo, o Yanis Antetokounmpo, será, o MVP das finais, mais uma vez, back-to-back, conseguiram, no meu universo, pelo menos, eles conseguiram, e eles vão vencer, o Golden State Warriors, adivinha, adivinha, em 7, em 7 jogos, eles vão vencer, o Golden State Warriors, porque vai ser uma série pegada, eles tem dois melhores, super estrelas do jogo, os dois equipes, tem defesas, incríveis, mesmo que a defesa do Milwaukee, não tenha sido boa, na temporada regular, a gente sabe, que você tem o Joe Holiday, você tem o Yanis Antetokounmpo, a sua defesa nos playoffs, quando eles estão levando, mais a sério ainda, vai ser uma coisa, um pouquinho, pesada, de se aguentar, eles tem o poder de fogo, eles tem o treinamento, treinador, mesmo que seja, o pior treinador, entre os dois lá, entre o Steve Curry, e o Mike Buderoso, o Mike Buderoso é o pior, ainda assim, é um treinador decente, e eu acho que isso aí, vai pesar, o suficiente, para o Milwaukee Bucks, levar esse caneto, e para o Yanis, ser o back-to-back MVP, e ganhar o seu segundo anel, na carreira, que brisa, e assim, você pode confiar, porque isso é infalível, então essas foram as minhas previsões, muito obrigado a todo mundo que assistiu, não se esquece de se inscrever no canal, ativando o sininho, para você não perder nada, que vai aparecer aqui, não se esquece também, de seguir a gente, nas nossas redes sociais, que vai aparecer, logo depois que eu sumido aqui, e também não se esquece, você pode clicar aqui, para assistir esse vídeo aqui, você pode clicar aqui, para assistir esse outro vídeo aqui, que para o vídeo, você goste mais, eu imagino que você vai gostar mais desse, você pode clicar aqui, para assistir esse outro, muito obrigado, e forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri